Quer reunir a família e os amigos em um ambiente bonito e acolhedor? Venha para Dada Nela, o melhor espaço de Paraguaçu Paulista para você passar momentos agradáveis. No Bebop Bar, muita animação, descontração e música ao vivo aos finais de semana. E no Mezanino, você encontra privacidade e aconchego. E é claro, só na Dada Nela você tem o melhor atendimento, um chopp geladinho e aquela pizza com gostinho de quero mais. Dada Nela, a melhor pizza do interior, aberto de segunda a segunda. Pichação é o ato de escrever ou rabiscar sobre muros, fachadas de edificações ou monumentos, usando tinta em spray ou mesmo rolo de tinta. Ao contrário da pichação, o grafite é baseado em desenhos. Todas as letras e figuras utilizadas nas pinturas são pensadas, elaboradas, desenhadas e coloridas cuidadosamente para que representem aquilo que o artista realmente quer mostrar. A pichação, eu converso até com os alunos sobre isso, porque a pichação é crime. Você pichar num lugar onde você não tem autorização, deixar uma escrita, a pessoa vai lá, pinta um muro bem bonitinho, vai alguém lá e escreve. Então isso é crime, eu deixo isso bem claro para eles. E o grafite, não. Grafite é arte. Eu deixo isso para eles, assim, que quando você vai fazer um grafite, você tem que ter autorização daquele espaço para você pintar, grafitar. O dono, né? Tem que permitir. Então a partir do momento que tem toda essa parte legal, então daí sim é o grafite. Aí é a arte. A principal diferença entre os dois estilos de arte é que o grafite é baseado em figuras, enquanto a pichação é baseada em letras. Essa questão sobre o que é pichação e o que é grafite deu polêmica em São Paulo, por ambos serem considerados atos realizados por vândalos. Após a eleição de João Dória como prefeito, os desenhos, letras e figuras que ilustravam a capital paulista foram apagados, o que gerou revolta e críticas por todo o país. Já em Paraguaço Paulista, esse assunto também divide opiniões. Há quem goste e também quem não goste dos desenhos espalhados pela cidade. Um exemplo dessa arte está nos muros da Escola Estadual Isidoro Batista, o GEP, onde várias figuras ganham cor e vida. Aqui da escola surgiu um projeto de grafite da escola, porque nós tínhamos há 10 anos atrás um muro todo pichado. Era uma imagem muito feia, negativa da escola. E o muro era pintado de branco e tinha muitas palavras, palavrões e etc. E para a gente despertar a conservação dos alunos até, para preservar a escola, tudo, a gente resolveu fazer um projeto. Então nós nos inscrevemos num projeto, pedimos verba, conseguimos a verba. Daí eu comecei um trabalho na sala de aula. Então eu trabalhei com os alunos o conceito de grafite, como surgiu, a diferença entre grafite e pichação. E aí nós começamos a ver as técnicas, conhecer os artistas que trabalham grafite, que são famosos no Brasil e fora do Brasil. Aí nós estudamos ali a parte das técnicas, fizemos desenhos em folhas, escolhemos os melhores desenhos em cada sala. E aí a partir disso é que nós fomos trabalhar no muro. Daí eu formei grupos de trabalho e esses grupos de trabalho começaram a fazer a parte prática lá fora. O grafite sempre vai expressar sentimentos, ideias. O grafite é usado muitas vezes para protestar contra alguma coisa. Já outros espaços, como o Centro de Convergência, por exemplo, tem sido alvo dos pichadores, que se aproveitam do local para rabiscar mensagens, ideias e desenhos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma